Governante de merda, daquele jeito andar sempre pela vida certa Tá ligado, mano, assim não vamos nem comprar E tá ligado, é da rua, não vai incomodar Só os grafiteiros verdadeiros que tão nem pra nada Mas tá ligado, mano, seguindo o feroz na saga Tá ligado, e assim, fazendo por parte Eu quero em todas as escolas mais arte Arte de cultura, fazendo na rua Explodindo mesmo os milícios, essa porra de ditadura Eu já falei pra você que não tem escolaridade Deixa, 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 vem na vontade Escolaridade, meu mano, tá em falta Por isso que menor não quer ir mais pra aula Isso tá foda, mano, eu vou falar aqui no compacho Menor quer só chegar e tocar um baixo Porque tá melhor, mano, fazer uma arte Que é coletividade, pra comunidade De cada um, em cada cada um é comum E cada mente do óculos já dá um zum E se for pensar, pensei demais Meu mano, pra buscar a paz Eu ouvia pequeno racionais E hoje tá foda, mano, se for pensar Por isso que a gente chega e Fuma um chá Fuma um chá